Estamos aqui onde começamos todo um sonho de 2016, com a criação do Campeonato Gaúcho de Superturismo. Prova criada por nós aqui em Guaporé, homologada na Federação Gaúcha, e que hoje, sem dúvida alguma, é um sucesso. Todos conhecem já a nossa categoria, prestes a abrir a sua quinta temporada. Estamos aí na expectativa de um ano muito bom. A categoria Superturismo é uma categoria bem democrática. Eu diria que é uma categoria custo-benefício muito interessante, porque todos podem andar aqui. Você pode ter um carro muito bem desenvolvido, um carro super rápido, como você também pode ter um carro mais light. Vamos pegar um carro com pneu radial. E nesse nosso campeonato, os custos também variam bastante. Se você tem um orçamento melhor, você pode andar nas categorias mais rápidas, com carros mais rápidos. Se você não tem um orçamento tão grande, você consegue encaixar o seu carro, a sua equipe, em uma categoria onde você tem um custo bem mais reduzido. Então, sem dúvida alguma, o nosso campeonato encaixa qualquer tipo de carro, qualquer tipo de piloto. O piloto mais experiente, o piloto menos experiente. A gente percebe também que tem bastante gente que já estava quase abandonando a sapatilha e a luva. E retornaram as pistas, porque essa categoria é uma categoria que agrada a todos. É uma categoria muito bacana. Um grande patrocinador chegando para nos apoiar ainda mais, que é a Yokohama. Uma marca a nível mundial que está chegando para somar conosco. Uma marca prestigiada mundo afora, com pneus de alta tecnologia, pneus fantásticos que já andam na nossa categoria. E a Yokohama está entrando diretamente no nosso trabalho de transmissão. Para a gente poder ter uma qualidade cada vez maior na transmissão de quem está em casa, quem está acompanhando, pelo Brasil afora, mundo afora, diríamos. Então, a Yokohama está entrando e será a nossa patrocinadora que vai conseguir nos ajudar a transmitir todas essas corridas. As cinco etapas já estão garantidas. A Band, com um trabalho fantástico comandado pelo Bresolim, que está não só no estado do Rio Grande do Sul, mas está indo além fronteiras. A nível nacional, a Band hoje está com a Stock Car. A Band está indo a nível mundial agora para a Fórmula 1. Um trabalho fantástico, sem dúvida alguma. Então, a Band é Fórmula 1, é Stock Car e também é campeonato gaúcho de super turismo. E teremos aí, sem dúvida alguma, um grande ano e graças também ao apoio destas grandes empresas que acreditam no nosso sonho, que acreditam no nosso projeto, que acreditam no Campeonato Gaúcho de Super Turismo 2021.